Um sapucaense de apenas 9 anos foi campeão nacional na prova de rédeas que aconteceu no Paraná no último final de semana. Mais detalhes agora. João Marcos Verado, de 9 anos, foi campeão brasileiro na modalidade prova de rédeas categoria PIA e vice-campeão na prova de rédeas categoria desafio. Durante o rodeio nacional que aconteceu nesse último final de semana em Irati, no Paraná. Treinado pelo pai Luciano, o jovem sapucaense já nasceu praticamente andando a cavalo e há dois anos tem treinado para participar de competições municipais, estaduais e nacionais. Um cavaleiro novo, ele nunca pode pegar um cavalo novo para aprender. O cavalo novo também tem suas dificuldades. Então o novo, o cavaleiro novo, as crianças que tem que aprender já é cavalo velho. Então nós estamos nessa lida, assim, dois anos treinando, né João? Apesar da pouca idade, João já coleciona mais de 40 troféus e medalhas entre as modalidades de vaca parada e rédeas. O sucesso do menino está ligado diretamente aos treinos que acontecem em casa. O processo todo é caseiro. Desde a doma do cavalo, o João participou da doma do cavalo que foi campeão brasileiro. O cavalo foi domado aqui em casa também. O caminho até o campeonato nacional foi longo. O jovem participou das seletivas municipais, onde competiu com adversários de quatro cidades. Depois, foi a vez das provas estaduais, até que chegou o campeonato brasileiro. O rodeio nacional é responsável por reunir movimentos tradicionalistas gaúchos de todo o Brasil. E daqui dois anos, o evento vai acontecer novamente, só que em Brasília. E daqui a dois anos, essa competição é feita de dois em dois anos. Segundo João, os projetos futuros envolvem muita dedicação e, claro, manter o título nacional. De continuar participando e tentar ganhar mais uma vez. Tentar manter o título. Mais informações do nosso estado você acompanha durante a nossa programação. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Tchau!